Teremos agora em menos de 10 minutos, por favor, voltem ao segurança, que os sítios de segurança estão direitamente apertados. Os computadores portátiles terão que ser agora investigados e computados. Brasil! Entre as diversas curiosidades presentes no imaginário de nós brasileiros, está de poder entender melhor nossas raízes. Para tal, precisamos dissociar pequenos elementos da grande e complexa mistura que nos constrói como povo. Com esse objetivo, pegamos um voo direto de Malta para a cidade do Porto, em Portugal, e de lá mais um trem, aqui chamado de comboio, para nos levar ao coração deste país. Afinal, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Chegamos em Lisboa e vamos passar o hotel que a gente vai ficar com vocês aqui. Está meio tarde, gente, a gente não pode ficar gritando. São 10 horas da noite. No corredor ali. Cara, foi longa a jornada. É. Ó, esse aqui é o quarto, no caso. O nome do hotel é Empire Hotel. A cama, eles... Tem essa coisa, né? Tipo, em todos esses lugares que a gente vai, que eles juntam duas camas. Mas está ótimo. A gente fica de boa, normalmente. Tem mais um sofazinho. E aí tem uma salinha aqui, com uma TV, com ar-condicionado, maravilhoso, um sofazinho. Aqui tem uma escreverinha, que a gente provavelmente não vai usar. É, a gente não trouxe PC nem nada, mas... Água. Água não. É Wi-Fi e água. E... Café da Manhã incluso. Ah, é o Café da Manhã incluso. A gente mostra pra vocês o café amanhã. Tudo pela bagatela de 59 euros. Bom, não é muito barato, mas é justo o preço assim. É, pro casal, tá? Pro casal, claro. Por 59 euros a diária, né? Tudo limpinho. Aqui também, muito limpinho, mano. O banheiro. E tem até uns... Um bacinho aqui. Tem secador, o que é muito bom, porque eu quase trouxe o meu, então... É isso. O hotel fica na Avenida... Alameda Reis. Alameda dos Reis, isso. É muito pertinho, tipo, pra você... Dá pra você ir a pé descendo até o Rio Tejo, né? E aí, a gente pretende ver vários pontos turísticos lá, né? Sim. E aí, descendo tudo isso, tipo, acho que até lá dá uma meia hora caminhando. Então, a gente vai descer tudo caminhando e mostra pra vocês depois. E aí, gente. Bom dia. Bom dia. Acabamos de terminar o café, como vocês puderam ver. E a gente saiu aqui do nosso hotel, né? A gente tá na rua Almirante Reis. Os Reis, é. É. E aí, tipo, seguindo reto essa rua que a gente tá andando, a gente vai em direção ao Tejo, né? Onde fica a maior parte dos pontos turísticos. Mais ou menos 30 minutos andando até lá. E aí, vamos com a gente que a gente vai mostrar os pontos a vocês. Pra quem mora no Brasil, talvez nem seja tanto uma coisa... Caramba! Mas a gente que tá um tempo fora, uma coisa que a gente reparou muito é o chão. Que lembra muito o Rio de Janeiro, sabe? É, tem as pedrinhas, tipo, tudo em mosaico, sabe? E aí, vamos lá. Então, gente, essa aqui é a Igreja de Santa Ingrácia, né? E o mais curioso dela é que dentro dela fica o Panteão Nacional Português, que foi feito pra homenagear as grandes figuras portuguesas, os cargos de alta patente do exército e grandes figuras públicas portuguesas. E a gente escolheu vir aqui primeiro porque ela fica um pouco afastada dos outros pontos turísticos, então geograficamente era melhor pra gente caminhar pra fora primeiro e depois ir lá pra dentro. E lá pra dentro. Galera, chegamos aqui na entrada do castelo de São Jorge, né? E, cara, esse castelo foi construído há mais de mil anos atrás e as primeiras muralhas, na verdade, começaram a se formar já no século I e depois de vários povos terem dominado aqui a região, o nome que ficou foi o nome de São Jorge, né? Devido a esse santo tecido, santo padroeiro dos cavaleiros templários que foram lutar as cruzadas no século XIV. É, então a gente chegou aqui no Miradouro Santa Luzia, na verdade a cidade de Lisboa tem vários Miradouros, né? Mas esse aqui é o mais famoso. E aí no Miradouro você consegue ter uma vista pro Rio Tejo, né? Pro centro histórico de Lisboa, além de ter vários artistas aqui na praça. É, eles ficam trabalhando na própria praça aqui, gente. E os azulejos, claro. É, outra coisa curiosa demais é que, tipo, tem azulejo por tudo, vindo bem bonitinho, né? Chegamos aqui na Catedral Sede Lisboa, que é um monumento muito importante pra cidade, porque ele marca um momento histórico, que é quando D. Henrique Afonso recuperou a cidade dos árabes, né? Que foi tomada por muito tempo por eles. E até se diz popularmente que a Catedral foi construída em cima de uma mesquita, o que atualmente é uma coisa muito controversa. Então, gente, aqui a gente chegou num dos pontos mais importantes aqui pros portugueses, né? Que, na verdade, esse lugar é aquele lugar onde nasceu Santo Antônio, né? Um santo que todo mundo conhece, um dos santo mais famosos do mundo, né? E depois, depois de toda a peregrinação que ele fez, de todos os atos importantes que ele teve aí pra igreja católica, né? Construí essa igreja aqui com o nome dele, em cima do lugar que ele nasceu. Diz que lá dentro tem até o quarto que a gente vai visitar. É gratuito a entrada, então é aberto ao público, né? Bora lá curtir. Tchau. 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 E aí, galera, a gente tá aqui na Alfama, né, que é o bairro mais tradicional de Lisboa, aqui na cultura portuguesa, né, e tem até, tipo, pessoas tocando fadas, assim, durante a tarde, que é a música popular aqui de Lisboa, né. E aqui atrás da gente tá o Museu do Fado, né, que tem uma exposição ali permanente sobre a cultura do fado, sobre a história da canção aí popular, e também, tipo, eles dão aula de guitarra de fado, que eu desconheço essa guitarra, mas imagino que seja uma, tipo, um cavaquinho dele, sabe, uma coisa da cultura dele, sabe. Galera, estamos na metade do nosso roteiro. Ainda tem bastante aí pra ir pela frente, mas precisamos comer, viemos dar uma pausa. E aí a gente achou essa rua aqui, que tem vários restaurantes, em frente ao Rio Tejo ali, né. Vou mostrar o rio lá pra galera. É, ó, não dá pra ver o rio, mas ele fica ali naquele horizonte ali. E aí, aqui, ó, vocês podem ver, tem vários restaurantes por aqui. E aí a gente vai nesse aqui, que pra vocês verem, é um menu completo. É. R$12,50 com bebida, sobremesa, menu, prato, enfim. Aí, gente, a gente tá comendo o bacalhau à brasa, né. Eu achava que era na brasa, mas aí depois, quando a gente pediu, chegou, e aí, tipo, tinha arroz misturado, daí eu vi, não é na brasa, porque na brasa ia vir, tipo, assado, né. Então é a brasa, um típico daqui deles, e é muito bom, cara. Já comi a metade, na verdade. Forra bastante que tenha arroz, tem batatinha, tem queijo, é muito gostoso, cara. Gente, acabamos de comer ali, né, na região que tem vários restaurantes, né, a gente mostrou antes pra vocês, e mais interessante, fica bem próximo do nosso próximo ponto, que é a Fundação José Saramago, e fica dentro desse museu aqui, a Casa dos Bicos, né. E, cara, pra quem não conhece, José Saramago é um dos escritores mais famosos portugueses, né, ele ganhou um prêmio Nobel de Literatura no ano de 98, e, cara, dentro dessa fundação aqui eles usam pra apresentar livros e também pra fazer exposições, peças teatrais e tal. Então, gente, todo aquele complexo que vocês acabaram de ver é a Praça do Comércio, né, que é chamado também de Terraço do Passo, e, cara, tem muitas histórias a respeito daquilo ali, mas o que a gente sabe bem, assim, é de que antes era a casa do Dom Rei Manuel lá, e aí depois teve, em 1755, um terremoto, né, que foi um terremoto que mudou completamente a história de Portugal, eles eram um país, tipo, de um patamar, e depois daquilo eles ficaram completamente destruídos, né, mas aí surgiu a figura do Marquês do Pombal, né, que era um líder político, né, que participou da reconstrução de Portugal e de Lisboa a partir desse terremoto, né, e aí, a partir de então, a Praça do Comércio passou a ser, tipo, o ponto central da cidade, né, e aí tem a estátua lá do Dom José I, né, e uma série de outros prédios que hoje também são usados pra fins governamentais. E aí, gente, pra completar, né, esse aqui é o arco da Rua Augusta, essa aqui é a Rua Augusta, né, tem também São Paulo, os paulistas conhecem bem, e ela também foi construída, esse arco também, tipo, em função de celebrar a vitória de Lisboa, né, após esse terremoto que foi tão catastrófico aí pra cidade, né. Aí, gente, saímos da praça e já estamos caminhando na região do Chiado, que é uma região que hoje em dia é muito famosa aqui também, porque tem muitas lojas, bares, tem restaurantes, e tem também muitas lojas de marca pra quem gosta. Sim, é uma região muito famosa, principalmente porque ela sempre foi requisitada pelos poetas e artistas portugueses, inclusive tem uma estátua do Fernando Pessoa por aqui. Nós vamos procurar ela e já vamos mostrar pra vocês também. Isso aí. Galera, ainda não achamos a estátua do Fernando Pessoa, mas não sei se vocês viram o vídeo nosso em Bruxelas, a gente bebeu numa cervejaria que era incrível, e a gente achou em Lisboa ela, cara, tá aqui, ó, a Delirium tá aqui. Provavelmente vocês conhecem, porque ela já ganhou o Guinness Book por ter a maior quantidade de cervejas, né, de opções. De opções de cerveja. A gente nem sabia que tinha uma em Lisboa. Agora o Rafael vai beber. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, Fernando Pessoa, ele foi criado e estudou na África do Sul, então, por conta disso, ele acabou virando mais influente no inglês do que no português, e a maioria de suas obras eram em inglês, fazendo com que ele fosse o escritor universal, mais conhecido, o escritor português, mais conhecido universalmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não foi só um terremoto, vale dizer, teve também um maremoto depois do terremoto, e ainda, tipo, depois teve um incêndio, foi um caos urbano, assim, nessa época. Mais um ponto turístico daqui de Lisboa é o elevador de Santa Justa, que também é conhecido como elevador do Carmo. É, ele tem mais de 45 metros de altura e ele é todo feito de ferro. É. Ele foi construído com o intuito de ligar a cidade baixa da cidade alta, né? É. Era inacessível, na verdade, na época, tipo, você sair daqui, tipo, de baixo, né? E você ter que acessar lá em cima, lá, ó, não sei se dá pra ver, mas o principal em tudo dele é esse. No momento ele tá fechado, então tem como a gente acessar por escada, né, pelo lado, mas antigamente esse era o único, a única maneira. Gente, isso aqui é a Praça do Rócio, né? É onde fica a estátua, talvez pra gente seja mais importante, que é do Dom Pedro IV, né? Para os portugueses e Dom Pedro I pra gente, né? Já foi o imperador do Brasil, inclusive. E, cara, uma outra curiosidade que tem daqui, ela já foi chamada Praça da Figueira, né? Porque ela foi um mercado central planejado pelo Marquês do Pombal depois do terremoto, porque eles tinham um problema urbano, que os comerciantes, eles ficavam, tipo, espalhados pela cidade, porque era tudo destruído, sabe, em ruínas. E aí ele planejou que aqui fosse um mercado central da cidade, então, tipo, as pessoas vendiam produtos locais aqui e tal, faziam todas as trocas. E hoje tem vários bares, né? E tem vários prédios históricos também, incluindo a estátua aqui, que é o principal monumento da Praça. E aí 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 Estamos quase no final do nosso dia e viemos na rua cor-de-rosa, né? Como vocês podem ver o nome de estudo. Na verdade, o nome dela chama Rua Nova de Carvalho. E essa era uma rua que antigamente era uma rua evitada, né? Era uma região de má fama pelos portugueses, porque era uma região de drogas e prostituição, então eles fizeram um projeto de intervenção urbana em 2011, né? E foi finalizado em 2013, fizeram uma rua decorada com bares e um ambiente mais agradável para ele ser um lugar mais simpático que eles falam para os portugueses. E na verdade, deu certo, porque cara, olha só que show, velho. Tipo, vários barzinhos, guarda-chuva e a rua cor-de-rosa vai depois daquele viaduto lá, o fundo lá. Sim. E aí foi uma maneira de trazer os turistas e se tornar um lugar um pouco mais seguro e menos evitado. E o nosso vídeo de Lisboa está chegando ao fim. Estamos muito cansados, andamos o dia inteiro. Adoramos, adoramos, adoramos. Agora a gente sentou um pouquinho para descansar aqui as margens do Rio Tejo. É, o que é muito legal, na real, porque cara, é onde começou Portugal, onde começou essa cidade, né? Na verdade, tipo, Lisboa é o coração de Portugal, não foi uma escolha, né? Tipo, é geograficamente o coração mesmo e por isso, tipo, vários povos tiveram interesse nessa região, porque, tipo, esse estuário aqui, tipo, ele dá acesso, na verdade, ao norte da Europa e também, tipo, dá acesso a navegações para o próprio Mediterrâneo, né? Então, eles sempre usaram como comércio e sempre viveram da pesca desse rio, né? E, cara, cidade maravilhosa, assim, né? Nada, comida incrível, tipo, diversos pontos turísticos. E é muito gostoso, assim, para a gente que está há muito tempo fora, ela, todo cantinho, ela lembra um pouco do Brasil, sabe? Lembra muito, cara. É muito inacreditável, assim, as pessoas... É, o olhar das pessoas, tipo, a culinária também lembra muito. Não só a língua, né, claro, mas tudo, assim, o jeito, tudo, assim, lembra muito os cariocas, né? Eu morei muito tempo em Cabo Frio, então, foi, assim, uma lembrança de volta para casa, assim. É, a arquitetura também, eu acho, tipo, eu não percebi isso, não sou ligado em arquitetura, mas daí você chega aqui, daí você vê, porra, todo o centro histórico do Brasil tem arquitetura portuguesa, né? E aí é marcante, tipo, as cores, o jeito, enfim... Tudo lembra muito mesmo, tipo, a grande parte, a gente teve outras imigrações lá, né? Tipo, italianos e influência de diversos povos, enfim, né? Sim. Mas eu acredito que o mais predominante seja realmente em portuguesa e foi um prazer poder ter visto isso em Lisboa. Essa experiência, exatamente. Bom, é... A gente espera que vocês tenham curtido aí, se inscrevam no canal. E até a próxima. Deixe um like. E aí